Música A gente vai usar esse programa aqui que é o QGIS, lembra que é um programa para fazer mapa, é o gratuito. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente tem que baixar são as camadas, a gente precisa ter aqui a camada do que a gente vai trabalhar. No caso, a gente vai trabalhar com os municípios do estado de São Paulo, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que ir lá no site, baixar as camadas, tá? Então, eu vou entrar aqui no site do... deixa eu entrar aqui, peraí. Aqui, ó. Deixa eu subir um negócio aqui. Ó, então aqui. A gente vai vir aqui no... em Google. Aqui, ó. Vamos digitar aqui, ó. IB de portal de mapas IBGE, beleza? Aí, aqui eu vou entrar no portal de mapas, certo? Portal de mapas IBGE, aqui eu consigo baixar todas as camadas que o IBGE fornece, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, em extensão, tá? Extensão. Aqui é por tipo de arquivo, tá vendo? Eu tenho GIF, imagem, tá? Então, eu vou escolher aqui o formato, que eu já falei pra vocês, que é o formato shapefile, tá? SHP. Vou abrir ele. E aqui, ó, eu vou entrar na camada malhas territoriais, tá? Malhas territoriais. E aqui eu tenho, aqui, ó, malhas por distritos, distritos, distritos ali nos bairros, tá? É, micro região... aqui, ó, municípios, ó. Interesse por município. Então, eu vou abrir aqui município. Aí, aqui tá por estado, tá vendo? Acre, Império São Paulo, tá? Então, vamos pegar aqui São Paulo. Malha Municipal de São Paulo, 2020. Vou clicar. Aí, que legal, aqui do lado direito, ele mostra pra mim a camada, tá? Ó, se eu ver aqui, ó, ele mostra pra mim a camada do... Ó, a camada dos municípios, tá? Então, eu vou clicar aqui na setinha verde pra fazer o download. E vai baixar. O arquivo está compactado, né, formato zip. Eu vou vir aqui na pasta downloads. Eu vou clicar com o botão direito. Lembrando que a gente tem que ter um descompactador, tá? Pra quem não conhece, o descompactador tem dois, né? O WinRar, tá? E também tem o WinZip, tá? Então, esses dois arquivos pra compactar e descompactar arquivos. Pra deixar o arquivo menor, tá bom? Então, beleza. Vamos voltar aqui. Vou clicar com o botão direito. Extrair para São Paulo. Eu vou criar uma pasta. Aqui vai ter a pasta, né? Lembra que o shapefile é um conjunto de arquivos, tá? Então, como você baixa o arquivo shapefile, tem esses cinco arquivos, tá bom? Relembrando, né? Pra que que serve? O arquivo SHB é o arquivo que tem o desenho, né? As linhas. O arquivo DBF é o arquivo que tem o banco de dados. São as, como se fosse o Excel, né? As colunas. E o arquivo SHX é o que faz a ligação, faz a conexão entre o DBF, que é o banco de dados, e o shape, que é o desenho, tá? Então, olha só. Eu vou pegar aqui o meu programa. Vou pegar aqui a camada shape, ó. E vou arrastar pro programa, pra ele identificar. Olha que legal. Automaticamente, já inseriu aqui o estado de São Paulo, tá? Próximo passo. Vamos abrir a tabela de atributos. Botão direito. Abrir a tabela de atributos, que é o banco de dados. Aqui vem uma tabela. Então, aqui eu tenho quatro colunas. Colunas código do município. Nome do município. A sigla do estado, que pode vir aqui na SP. E área, que é um quilômetro quadrado. Cada linha corresponde ao município. Então, cada linha no mapa vai corresponder a um polígono, né? Que é o município. Se eu clicar aqui, ó, ele vai me dar por ordem alfabética. Então, por exemplo, vou pegar uma cidade aqui, por exemplo, Águas de Lindóia. Vou clicar aqui. Tá vendo o que ele falou? Total de feições. Seiscentos e quarenta e cinco. Selecionado. Um. Por quê? Eu cliquei aqui no Águas de Lindóia. Se eu minimizar, ó. Olha que legal. Tá vendo o amarelinho ali, ó? O amarelinho. Tá o município Águas de Lindóia. Ele selecionou. Tá? Se eu vier aqui, clicar nesse botão aqui, ó. Desfazer seleção. Ele vai tirar a seleção. Tá? Aí eu venho aqui, ó. Clico nesse... Nessa lupinha, ó. Ver tudo. Pra ele estender a camada. Tá? Então aqui eu vou renomear. Vou clicar com o botão direito e vou renomear. Vou colocar como... São Paulo. Tá? Municípios de São Paulo. Agora, vamos tentar refazer aquela etapa que não deu certo. Lembra aqui, ó. Eu tenho aqui as camadas dos municípios. Eu quero relacionar aqui duas camadas. A camada, que é os indicadores de água e esgoto. Eu quero o indicador de atendimento de esgoto. E atendimento de água. Tá? Eu quero relacionar aqui e fazer um mapa temático com... Mostrando quanto que cada município tem de atendimento. Beleza? Alguém lembra qual que era o site pra baixar as informações de água e esgoto? Alguém dá um chute aí? Alguém lembra? Não lembra, pessoal? Sinis. Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento. Sinis. Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento. Sinis. Ó, Sinis. Tá? Sinis. Então, aqui no Sinis, a gente vai vir aqui na Série Histórica. Beleza? Série Histórica. Aí, aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó. Em Municípios. Aqui, ó. Municípios. Vou fazer Municípios. E aqui eu vou fazer a minha busca. O que eu quero baixar. Vou baixar uma tabela com os indicadores. Então, eu vou clicar aqui, ó. Informações e indicadores. Vou clicar aqui. Aí, aqui, ó. Apareceram os cílios. Tá? O que eu quero aqui, ó. Tipo de informação. Eu quero municípios com informações de água e esgoto. Tá? Ano de referência. Olha que interessante, ó. Eu tenho desde 2019 até 1995. Vamos fazer o mais recente, 2019. Tá? Estado. Região. Região. Onde está São Paulo? Sudeste. Região. Sudeste. Municípios. Desculpa. Estado. Estado que eu quero é o Estado de São Paulo. Tá? Municípios de São Paulo. Eu quero todos. Tá? Está carregando. Então, eu vou pegar aqui, ó. Marcar todos. Tá? Marco todos. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Continuar. Tá? Continuar. Beleza? Aí, aqui, ó. Vamos ver o que eu quero. Eu quero aqui, ó. Famílias de informações e indicadores. Tá? Eu vou clicar aqui. Então, eu quero aqui, ó. Indicadores. Eu quero aqui, ó. Indicadores operacionais de água. E eu quero indicadores operacionais de escuro. Tá? E também eu vou pegar aqui, ó. É... Vou pegar aqui, ó. RS é resíduos sólidos. Vamos também trabalhar com resíduos sólidos, que é a coleta do lixo. Tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Indicadores sobre coleta domiciliar e pública. Que é o caminho do lixo que passa nas nossas ruas para coletar o lixo. Eu vou pegar aqui, ó. RS. Indicadores sobre coleta domiciliar e pública. Então, eu vou trabalhar com três indicadores, tá? Água, esgoto e resíduos sólidos. Certo? Só que aqui, ó. Eu selecionei a família, né? A família é água, esgoto e resíduos. Só que indica... Professor... Oi. Deixa o senhor entender uma coisa. Como a aula é prática hoje, é para a gente estar acessando esse site e fazendo os mesmos passos com o senhor ao mesmo tempo ou não? Não, não. É só para vocês acompanharem. Se você quiser depois entrar no site do Simis para dar uma olhada... Ah, tá. Obrigado. Tá? Então, vamos lá. Continuando. Então, vamos retomar aqui. Então, eu peguei aqui as três famílias, né? Que é água, esgoto e resíduos. E aqui embaixo tem os indicadores. Só que ele pega para mim tudo. Tá vendo? Eu não quero pegar todos esses indicadores. Eu só quero alguns. Então, eu venho aqui em desmarcar. E aqui, vamos lá. O que eu quero? Eu quero aqui, ó. Índice de coleta de esgoto e tratamento. São parecidos. Qual que é a diferença? O que é coleta? Coleta são as redes que vão coletar o esgoto. Só que não trata, né? Tratamento é quando você pega o esgoto, o etulente, e joga para a ete. A estação de tratamento de esgoto. A gente sabe que o tratamento é menor do que a coleta. O indicador de coleta, tradicionalmente, é muito maior do que o de tratamento. Porque para tratar, você tem que coletar. Não tem como você tratar o esgoto sem coletar ele. Então, são etapas. Então, eu vou pegar aqui e coleta. Eu estou tirando o pressuposto que é só coleta. Beleza. Aí, depois aqui, a gente tem os indicadores de esgoto. Deixa eu só ver aqui. E aqui, ó. Deixa eu só. Aí, aqui mais embaixo, tem os indicadores de resíduos, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Taxa de... Pode estar vendo que tem vários indicadores. Vamos pegar aqui, ó. Uma taxa de cobertura. De coleta total. Tá? Ó. Então, aqui, ó. Taxa de cobertura. Taxa de quantidade total coletada aqui em ex-públicos. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu só ler aqui o que seria o mais interessante para a gente, tá? Essa taxa de cobertura é a porcentagem de população que é atendida pelo serviço de coleta de lixo, tá? Mas, no resíduo, eu vou pegar diferente, tá? Eu vou trabalhar com massa, tá? Que é a massa... Vamos aqui, ó. Massa coletada, né? Massa coletada per capita em relação à população urbana. Então, aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou pegar esse indicador aqui, ó. O IN021RS. Massa coletada, ou seja, é a massa. Quantos quilos de lixo é coletado por dia por pessoa, né? Então, seria quanto lixo cada morador gera por dia, né? Quanto gera e quanto é coletado, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó. Vou selecionar isso aqui, beleza? E por último, eu vou pegar o diágua, tá? O diágua, eu quero o índice total de atendimento. Tá? Então, tá aqui, ó. Índice total de atendimento. Aqui, ó. Índice de atendimento total de água. Então, quando eu falo total, pessoal, por quê? Os municípios são divididos em áreas urbanas e rurais, tá? Então, quando eu falo total, são as duas partes. Áreas urbanas e rurais. Então, eu vou pegar. Beleza, ó. Então, eu tenho três indicadores. Eu vou consultar, beleza? Consultar. E olha que legal. Ele dá aqui pra mim, ó, a tabela, né? Então, eu posso ver aqui, ó. Eu tenho a tabela aqui, ó. O código do município, o município, o estado, o ano. Eu tenho aqui o prestador de serviço, né? No caso, o Sabesp, o Conselho da Prefeitura. E aqui, ó, eu tenho as coisas que me interessam, ó. Eu tenho aqui, ó. Olha que legal, ó. Os indicadores, ó. Então, o IN015, ele é o quê? Ele é o desgoto, que é o índice de coleta de esgoto. O IN055 é o quê? É o atendimento de água. E o IN021 é a massa coletada de resíduo. Olha que interessante, ó. É a massa coletada por quilo, por habitante, por dia. Então, quanto que é coletado por dia de cada habitante? Quanto que ele gera de lixo, tá? Então, olha que legal, né? É uma média, né? Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai clicar aqui em gerar planilha. Eu vou clicar aqui. E vou fazer o download, tá? Ó, download. Beleza? Aí, o que eu faço? Com o download, eu venho aqui na pasta. Downloads. Vou abrir o arquivo. Reparem que é um arquivo CSV, tá? Arquivo CSV é um tipo de arquivo de Excel, tá? Eu vou clicar aqui duas vezes. Beleza? E aqui, ó, ele vai dar pra mim as colunas, né? Lembra que tava dando errado? Não tava conseguindo relacionar? Por quê? Eu tava conseguindo relacionar por causa disso, ó. Lembra que... Vamos revisar. Quando eu tenho duas tabelas e eu quero juntar, relacionar duas tabelas, eu tenho que ter uma coluna que tenha o mesmo item, né? O mesmo valor se repete. A coluna que eu quero relacionar com a coluna original. Então, no caso aqui do Excel, qual que é a coluna que a gente chama de chave, coluna chave, né? É o código do município, tá vendo? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, se eu pegar aqui a tabela do TGIS, ó, e abrir a tabela de atributo, tá vendo? Ó. Olha só. Por exemplo, ó. A da Mantini, tá vendo? Aqui, a tabela do programa, do mapa. É... 350, 0, 105, tá vendo aqui, ó? Aí eu venho aqui, ó. 350, 0, 105. Então, a coluna código do IBGE é que eu tenho que relacionar com a coluna código do município, tá? Reparem que tem aqui também uma coluna código do município. Então, pra não me confundir, eu vou deletar essa coluna pra não ter problema, tá? Ano de referência, 2019, também vou deletar, porque eu já sei que é 2019, tá bom? Aqui é o prestador de serviço, tá? Ou seja, isso é interessante. Quem que presta o serviço, né? Eu vou ter aqui a Sabesp. Eu vou ter aqui a prefeitura municipal dos próprios municípios. Então, daria pra fazer também um mapa com os prestadores, tá? Então, eu poderia saber, por exemplo, no estado de São Paulo, quantos municípios são atendidos pela Sabesp, tá? Ou por outra companhia. Então, eu vou manter essa coluna, tá bom? Eu vou manter essa coluna. Então, eu vou vir aqui, ó. E aqui tem o que me interessa, ó. Aqui, essa coluna sociedade eu vou tirar. Coluna serviço eu vou tirar também. E aqui, ó, tem o que me interessa. São as três colunas dos três índices. Aqui, ó. Aqui, ó. Coleta de esgoto. Atendimento de água. E massa coletada, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou renomear as colunas, porque o Pgis não aceita colunas muito extensas, tá? Então, eu vou vir aqui e vou colocar só como... Eu vou enxugar aqui, ó. Eu vou colocar coleta de esgoto, tá? Aqui eu vou colocar... E aqui eu vou escrever como massa coletada, que é o que? Quilo por pessoa por dia, tá? Massa coletada, tá? E aí, o que eu faço? Eu vou fazer aqui, ó. Eu salvo essa... Eu posso até excluir essa coluna aqui do estado também. Eu vou salvar essa coluna, essa planilha. Beleza? Vou salvar. Ele vai perguntar pra mim, você quer usar esse formato mesmo assim? Sim. Tá, sim. Beleza? Só que vai ter mais um detalhe. No Excel, geralmente nos programas, tipo Excel, Word, o separador decimal é vírgula, tá vendo? Por exemplo, ó. Atendimento de coleta de esgoto aqui, ó. 98,36. É vírgula. Só que no Qgis, é ponto. Tá? Então, o separador decimal é ponto. Então, se eu tentar importar a coluna com vírgula, vai dar erro. Ele não vai reconhecer. Então, eu preciso substituir a vírgula por ponto, tá? Só um detalhezinho técnico. Então, eu vou salvar aqui. Vou fechar. Beleza? Vou fechar. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui de novo, nesse programa aqui, no arquivo. Só que, ao invés de abrir com o Excel, eu vou abrir com o bloco de notas. Eu vou clicar com o botão direito. Abrir com o bloco de notas. Aí, olha que estranho, né? O arquivo ficou assim, ó. Todo desformatado, desconfigurado. Mas, na verdade, ele é assim, originalmente. Por quê? O que separa cada coluna é o ponto e vírgula. Entendendo aqui, ó. Código de IBGE, ponto e vírgula, município. Se a gente perceber aqui embaixo, ó. Aqui está o código, ponto e vírgula, município. Então, aqui, o Excel entende que as colunas são separadas por ponto e vírgula. Tá? Então, beleza. Ponto e vírgula. Aí, aqui, ó. Vírgula. Tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir as vírgulas por ponto. Tá? Então, eu vou vir aqui em editar, substituir. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Localizar. Eu quero localizar a vírgula. E quero substituir pelo ponto. Tá? Eu vou clicar aqui, ó. Substituir tudo. Fechar. Aqui, ó. Já substituiu. Tá vendo? Onde era a vírgula, ficou pronto. Então, eu salvo. Beleza. Salvei. Vou fechar. E agora, sim. Essa planilha aqui, eu vou renomear ela como tabela. A minha que está aqui é um grande. Tabela. E aí, agora sim. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no programa. No TGIS. O que eu vou fazer agora? Vou relacionar a tabela com o mapa. Então, eu vou fazer o quê? Propriedades. Vou vir aqui na opção União. Unir tabelas. Vou clicar no botãozinho de mais. Tá? Tá. Antes disso, eu tenho que adicionar a tabela no programa. Então, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, ó. Adicionar uma camada de texto delimitado. Clico aqui. Vai abrir essa janela. Nome do arquivo. Procuro o arquivo aqui no botãozinho de licenças. Tabela. Olha que legal. O programa já identificou automaticamente as colunas, mano. A primeira linha é o título. Olha que bonitinho, ó. Ficou certinho. Olha que legal, ó. Olha os indicadores, ó. Tá vendo como ele reconheceu, ó? Tá pronto, né? Então, tá perfeito. Tá? Beleza. É isso que eu quero mesmo. Olha como ele entende, ó. O que que ele tá separado? Ele separa as colunas como? Ponto e vírgula. Se eu tirar isso aqui, ó. Ó. Ele desconfigura. Tá vendo? Ele não entende. Qual que é o separador de colunas? Ponto e vírgula. Tá? Ponto e vírgula. Beleza. Vamos adicionar. A tabela tá aqui. Claro, a tabela... Ih, tem que mostrar a tabela porque ela é uma tabela, né? Ela não tá espacializada. Tá? Então, quando eu falo espacializar, né? O que que é o termo espacializar? É você pegar o valor e transformar ele em um o que? Em algo, em um desenho, né? Ele vai ter uma localização, uma referência geográfica. Então, eu vou pegar aqui a camada dos municípios, propriedades. Agora sim, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em união, uniões. Vou clicar no maisinho. Aí aqui, ó. Unir camada, tabela. Unir campo é o código do IBGE. E o campo alvo é o código do município. Tá? Código do município. Aqui eu habilito quais campos eu quero unir. Eu só quero unir o campo prestadores. E as três colunas, né? Coluna de esgoto, de abastecimento de água e de massa coletada, que é o resíduo, tá? Aqui eu vou dar um underline e vou colocar aqui, ó. Como que eu quero colocar o prefixo, tá? Então, eu vou dar um ok. Beleza, ó. Dou um aplicar. Ok. Agora vamos ver se relacionou. Abre tabela. Olha que legal, pessoal. Relacionou. Lembra que minha coluna vinha até aqui, a área de quilômetro quadrado? Olha só. Ele relacionou a coluna de emprestadores, coluna de esgoto, né? Coleta de esgoto, abastecimento de água e massa coletada. Olha que legal. Agora, a partir dessas três informações, eu consigo fazer o quê? Eu consigo montar meu mapa, tá? Então, a gente vai fazer aqui três mapas. Um mapa de coleta de esgoto, um mapa de abastecimento de água, né? Os dois em porcentagem, né? Unidade em porcentagem. E a massa coletada de resíduo, que é quilo por pessoa por dia, tá? Então, vamos fazer os mapas, tá? Beleza, perfeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui. Eu vou salvar o meu projeto, tá? Eu vou vir aqui, ó. Projeto. Salvar como, tá? Então, eu vou salvar aqui, ó. Como projeto. Beleza? Projeto. Próximo passo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar a folha, né? A folha do mapa. Então, eu venho aqui, ó. Eu vou vir aqui, ó. Nesse botão aqui, ó. Mostrar gerenciador de layout. Tá vendo aqui, ó? Mostrar gerenciador de layout. Aí, aqui, eu vou criar um novo. Criar. Então, eu vou criar três mapas. Eu vou criar, por exemplo, de água primeiro. Água, tá? Ó, ele abriu aqui a folha. Beleza? Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu quero ver o tamanho da folha. Então, eu clico no botão direito. Propriedades da página. Beleza? Aqui, ó. Tamanho da página. Eu quero o formato A4. É uma folha normal. Eu quero o maior. Eu quero fazer no A0. Que é uma folha bem grande. Tá? Então, se eu clico aqui pra estender, ó. Ó, esse é o formato A0. Qual que é o tamanho do A0? Ele tem 1139 milímetros, né? 119 centímetros de largura. E 84,1 centímetros de altura. É o maior papel que a gente tem. Tá? Então, beleza. Eu tenho o meu mapa aqui. O que eu preciso fazer? Eu preciso criar a vista, né? Que a gente chama janela. Pra eu poder ver meu mapa, né? Então, o que eu faço? Aqui tem os botões, ó. Então, eu vou clicar aqui, ó. No botão, ó. Adicionar um novo mapa. Aqui, ó. Vou clicar. Aí eu faço um retângulo. Aí, olha que legal. Ele mostra aqui pra mim o mapa. Tá? Então, eu vou enquadrar aqui na tela. Tá? Vou enquadrar aqui. Certo? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso fazer no olho mesmo, tá? Reparem que quando eu enquadro o mapa, ele já deixa automaticamente mais ou menos ele tem algumas guias, ó. Que me auxilia, tá? Pra centralizar. Tá? Vou selecionar aqui. Aí, eu vou criar uma borda. Eu quero criar uma borda. Tá sem borda, né? Eu quero criar uma borda. Então, eu venho aqui, ó. Seleciono aqui a janela. Tá vendo aqui, ó? Mapa 1. Aí, eu venho aqui embaixo, ó. Tem a opção de bordas. Ali a borda. Aqui, ó. Moldura. Clico na moldura. Tá vendo aqui, ó. Cor da moldura. Então, eu vou colocar um preto. E a espessura dela, tá? Ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui, ó. Cadê a moldura? Moldura. Tá? Aí, eu vou colocar aqui, ó. É 1 milímetro. Tá? 1 milímetro de espessura. Vou colocar uma borda bem grossa. Tá bom? Beleza. Tenho o meu mapa. Agora, vamos começar a inserir os elementos do mapa, né? Lembra que eu falei na aula da disciplina de Tecnografia? A gente tem uma série de itens pra criar o mapa, né? Que são obrigatórios. Primeira coisa. O norte. Tem que inserir o norte. Então, eu vou vir aqui, ó. Nesse botão aqui, ó. De adicionar uma imagem. Eu venho aqui, ó. Adicionar uma imagem. Vou fazer um retângulo. Aqui não criou nada. Não tem problema. Eu venho aqui, ó. Procurar diretórios. Aqui tem uma figura, você tá vendo? Então, eu escolho a figura do mapa. Ó. Tem uns mapinhas aqui, tá? Alguns nortes. Mapa não. Norte, né? Ó. Ó. Aí, aqui eu vou colocar a cor. Aqui é a cor tudo preta. Tá? Aqui o norte. Coloco o norte. Aqui. Certo? Outro item importante. Definir a escala. Lembra da escala? Que é a proporção de quantas vezes o mapa tá diminuído em relação à realidade, tá? Então, eu seleciono aqui, ó. Olha que interessante. Na medida que eu vou inserir os itens, ó. Ele vai mostrando aqui em cima, ó. Os itens, né? Então, esse aqui é o mapa. Eu vou renomear como vista. Essa imagem aqui, na verdade, é o norte. Beleza. Vamos colocar a barra de escala. A barra de escala tá aqui, ó. Adicionar uma nova barra de escala. Eu clico aqui e puxo aqui, ó. Olha que legal. Ele criou. Posso aumentar. Ó. Se a gente ver aqui, ó. Ele criou a barra de escala, mas ela tá fininha, né? Eu vou clicar aqui pra aumentar, ó. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Tá vendo aqui, ó. Essa aqui é a minha barra de escala. Tá? Agora tem que configurar ela, tá vendo? Eu quero deixar ela mais grossa e um número maior. Então, eu seleciono aqui, ó. Olha aqui, ó. Barra de escala. Tá vendo aqui, ó. Barra de escala. Eu venho aqui na propriedades dela. Tá? Unidade em quilômetros. E aqui eu falo, ó. Ó. Eu quero aumentar a quantidade de segmentos, né? Então, eu venho aqui, ó. Direita. Eu quero colocar aqui, ó. Direita. 4. Tá vendo? Aumento 4. E na esquerda eu quero 2. 2. Só que tá muito grande, né? A barra de escala, né? Ela ficou muito grande. Então, eu quero diminuir o intervalo. Então, aqui, ó. Onde tá? 1.000? Eu vou colocar aqui, 500. Para o mundo fica. A gente vai colocar 100. Tá grande. Vou colocar 50. 50 tá bom, hein? 50. Tá vendo aqui, ó? 50. Tá vendo aqui, ó? Então, quer dizer o quê? Que o intervalo tá entre 50 e 50 quilômetros. Tá vendo? 50 e 50 quilômetros. Eu vou até tirar aqui, ó. A inferior, porque ele me interessa. É o do lado esquerdo. Então, eu vou tirar aqui. Agora, vamos aumentar um pouco a barra de escala. Eu venho aqui. Aí, eu venho aqui, ó. Em espessura. Eu vou colocar 10 centímetros. Tá vendo? Tá vendo? Deixa eu achar aqui. A altura, tá vendo? Aqui, ó. A altura. Eu vou colocar 10 centímetros. Tá vendo? Não, não. Aqui, ó. Cliquei na... Aí, eu posso mudar o estilo da ponte. Eu vou mexer aqui o tamanho. Vou colocar, por exemplo, o 24. Tá bom, né? Ó. 24. Tá vendo? Então, aqui é a barra de escala. Tá? Barra de escala. Vamos centralizar aqui na lupinha. Beleza. Tem a minha barra de escala. Outro item que é importante no mapa é o título. Né? É o título. Então, eu vou vir aqui, ó. Texto. Adicionar um texto, ó. Adicionar um novo rótulo, né? Texto. Vou clicar. Então, eu vou clicar aqui. Ó. Vou fazer um retângulo. Aí, aqui é a caixa de texto. Tá vendo? Então, eu vou escrever aqui, ó. Mapa. Mapa. Temático. Mapa. D. É indicador. Certo? Estado. Tá muito pequenininho, né? Aqui, ó. Vou aumentar. Então, aqui na fonte, ó. Aqui na fonte. E o tamanho dela. Vou contar pra vocês com 32. Não tá pequeno. Vou colocar, então, 64. Acho que tá bom, né? Mapa. Indicador. Já tem medida do Estado de São Paulo. Certo? Aí, aqui que eu vou fazer. Beleza. Aí, outra coisa. Eu quero... Tá vendo que dá pra aproveitar o espaço? Ó. O Estado de São Paulo tá pra deixar um pouquinho maior. Tá vendo aqui, ó? Um pouquinho maior. Então, o que que eu faço? Quando eu seleciono aqui a... A vista, né? A vista, né? Ela fica aqui, é destacada. E aqui eu tenho a escala. Então, tá vendo? Aqui, no A0, tá na escala... Nesse padrão aqui, ó. Tá na escala... Um pra 756.000. Vou tentar colocar na escala um pra 756.000. Pô, Bireno. Acho que eu vou deixar um pouquinho maior. Vamos ver se na escala um pra 650.000. Tá vendo? Olha, no estado. O estado aqui tá um pouquinho maior. Então, eu vou deixar na escala um pra 700.000. Acho que assim fica... Tá bom. Beleza? Então, aqui eu já vou... Aqui o adjunto aqui no meu estado. Agora, o próximo item, né? Qual que é o próximo item? É... O texto, né? A descrição. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou criar mais um texto aqui. E vou adicionar aqui as informações. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar aqui. Primeira coisa que tem que colocar no mapa, né? A data. A data. Hoje é dia... Dois, né? Dois do três de dois mil e vinte e um. Certo? Uma coisa importante também que eu costumo colocar. A revisão do mapa. Por que revisão? Assim que começa na revisão zero. Na medida que o mapa vai se alterando, você vai subindo as revisões. Revisão um, revisão dois. Tá? Revisão. Outra coisa importante. Quem elaborou? Então, eu vou colocar aqui. Elaborado. Elaboração. O técnico. Então, eu vou colocar aqui. Importante. Uma coisa muito importante. O datum. Lembra que é o datum? Que é a referência horizontal, né? Então, a gente... Eu falei pra vocês que é sempre o sigas, né? Sigas 2000. Então, vem aqui, ó. Datum. Horizontal. Então, eu escrevo aqui, ó. 2000. Tá? 2000. Tá? E a... Fonte, né? Ou seja, de onde eu peguei as camadas, né? Então, eu peguei a fonte do IBGE e o CINIS. Essas informações são suficientes pra descrever o mapa. Então, eu vou aumentar elas. Vou colocar aqui no tamanho 32. Aí, aqui, eu vou deixar aqui. Enorme. Vou colocar aqui embaixo. Certo? É melhor deixar aqui. Vou deixar aqui, assim, ó. E aí, eu vou colocar aqui do lado. Aí, depois eu coloco a legenda em cima, tá? Certo? Beleza? Agora, vamos fazer o quê? Outra coisa importante. No nosso mapa, a malha de coordenadas. Tudo o mapa tem que ter a malha de coordenadas. Então, eu seleciono aqui, ó. Vista, norte, barra de escala. Aqui, ó. Aqui, eu vou colocar aqui, ó. Descrição. Vou ir. Vou colocar como título. Barra de escala. Aqui, é escala. Tá? Escala. Beleza. Então, eu já tenho aqui. Eu já tenho aqui a barra de escala, a descrição, o título, o norte. Vamos colocar aqui, agora, a barra de escala. A malha de coordenadas. Então, eu venho aqui, eu seleciono a vista. Tá? A vista tá aqui. Aqui, eu vou diminuir um pouco. E aqui, ó. Tem a opção de grades. Aqui, ó. Grades. Tá? Grades. Aí, aqui, eu vou clicar no botão de vídeo mais. Vou selecionar aqui. Grade 1. Eu vou clicar aqui em modificar grade. Aí, ele vai abrir uma outra janela. Tá? Vou aumentar aqui um pouco. E aqui, ele fala pra mim. Como que eu quero o tipo de grade, né? Eu quero como cruz. Eu quero como linhas, né? Não. Ou marcador. Eu quero, na verdade, apenas moldura. Que é só fora. Tá? Moldura. Aí, aqui, ó. O CRC é o sistema de coordenadas. No caso, é o... É o quê? É o... CIRGAS 2000. Tá? Então, ó. Aí, tem que prestar atenção. Se eu vir aqui no mapa. Vou clicar aqui no mapa. Olha. A gente vai ver aqui. Tá vendo coordenadas, ó? Tá em coordenadas geográficas. É a latitude e longitude. Tá vendo aqui, ó? Ó. Menos 49. Menos 25. Tá? E esse código aqui, ó. É o código... Lá do sistema de coordenadas. Coordenado. Ó lá. EPSG 4674. Entendo. Isso embaixo, ó. CIRGAS 2000. Tá? Então, isso daqui não tá... Esse mapa não está em coordenadas planas. Ele está em coordenadas geográficas. Latitude e longitude. Então, eu venho aqui. Volto aqui no mapa. Tá? Aqui, ó. Unidade... Intervalo. Unidade do mapa. Aí, eu vou colocar aqui. Ó. Intervalo. Eu vou colocar de 1 em 1 grau. Vamos ver. Aqui. 1 grau. E aqui, sólido. Ó. Tá vendo que ele mostrou... Ó. Tá vendo que ele mostrou a malha de coordenadas? Tá vendo? Mostrou a malha de coordenadas. Certo? Eu vou deixar assim mesmo, tá? De formato de grade. Tá bom? Depois eu coloco um fundo branco aqui nos elementos, só pra nem eu não ficar sobrepondo. Tá bom? Beleza. Eu tenho aqui a malha de coordenadas. Aí, olha que legal. Vamos ver aqui. Ó. Coordenadas principais. Aqui, grade, né? Modificar grade. Só que eu quero também colocar as coordenadas. O texto tá coordenado aqui em cima, né? Pra eu poder saber. Então, eu seleciono aqui. Também aqui, ó. Em grade. Grade 1. Modificar grade. Aí, aqui, ó. Olha só. Estilo de moldura. Aqui, ó. Eu posso escolher, ó. Estilo de moldura. Então, eu vou escolher. Então, tá? Ó. Tá vendo? Eu posso... Eu tenho alguns estilos, ó. Tipo zebra, não. Como a gente fala. Que é... É... Dug preto. Mas eu vou deixar... Eu deixo o mesmo mesmo aqui. Grade. Modificar grade. Então, aqui, ó. Moldura. Tá? Moldura. Eu vou deixar sem nada mesmo, tá? Linha de borda mesmo. Tá? Linha de borda. Aí, aqui, ó. Vamos lá. Aqui, ó. Desenhar coordenadas. Tá vendo? Desenhar coordenadas. Isso é importante. Desenhar coordenadas. Formato. Decimal. Tá? Decimal. Esquerda. Ó. Se eu verificar aqui, ó. Já tá desenhado. Olha aqui, ó. Tá vendo? Menos 21. Tá vendo? Aqui é a latitude. E aqui é a longitude. Menos 45. Só que tá muito pequeno o texto. Tem que comentar o texto. Então, vamos lá. Grade. Modificar grade. Desenhar coordenadas. Aqui. Precisão. Eu quero precisão zero. Ou seja, nenhuma casa depois da vírgula. E aqui eu coloco o tamanho do texto. Tá coordenado. Tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo. Olha lá. Coordenado. 24. Acho que ainda tá pequeno. 32. Tá muito grande. Vou colocar aqui 24. 28. 28. E o espaçamento, né? Ou seja, o espaçamento do texto, da coordenada, em relação à linha. Então, eu vou colocar aqui, ó. 5. Aqui, ó. Aqui, ó. Ou 10. Acho que 10 fica melhor, né? Tá? Vou colocar 7. Tá? E aqui eu quero colocar, ó. Não dá pra entender, né? Então, eu quero colocar um sufixo, tipo, pra longitude leste e pra latitude norte. Tá? Então, aqui eu tenho que pôr um sufixo. Aqui, ó. Formato. Ó. Ó. Decimal com sufixo. Ah, agora sim. Olha que legal. 45 oeste, né? Oeste. E aqui, ó. 22 sul. Tá? Então, é assim que eu quero. Só que aí, no caso, eu vou ter que diminuir um pouco, né? Porque aqui ele não vai caber. Até posso, ó. Eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar aqui, ó. Diminuir um pouquinho o mapa. Ele caber. Ó. Não tá grande. Eu diminuo mais. E eu centralizo. Centralizo como? Por as linhas auxiliares. Tá? Não tá grande. Deixa um pouquinho maior. O que eu faço é que eu pego esses itens e jogo pra fora pra não confundir o alinhamento. Depois eu coloco o alinhamento. Pronto. Aqui ele tá no meio. Acho que tá bom, né? E aí eu coloco de novo aqui o título. O mapa. Ó. Eu posso descer um pouco, por exemplo. Aqui, ó. Eu vou descer um pouco o mapa. Eu vou clicar aqui nesse botão aqui, ó. Mover o conteúdo dentro da vista, ó. E aí eu posso mover aqui, ó. Então eu vou deixar mais ou menos assim. Volto aqui. Aí eu pego aqui, ó. Aí eu vou colocar, eu vou colocar a... Como que se fala? O fundo branco pra não ficar sobreposto, tá? Então eu venho aqui, ó. Eu coloco o mapa. Plano de fundo, ó. Plano de fundo. Aí não mostra, tá vendo? A margem de coordenada não pega. Então vamos lá. Vou colocar de novo aqui, ó. Aqui de novo. A barra de escala. Vou colocar também aqui a... Plano de fundo. Branco. Pra não ficar confundido. Aqui o texto, ó. Também. Vou colocar o texto aqui. Tá? Vou colocar ali também o plano de fundo branco. Pra não ficar confundido. Certo? Aqui. Aqui o texto eu posso deixar até centralizado, né? Acho que fica melhor. Vamos ver aqui o alinhamento do texto. Deixa eu ver se tem essa opção, né? Aqui, ó. Centro. Deixa aqui no meio. E o norte nem precisa colocar fundo, né? Que eu coloquei ele aqui, ó. Certo? Beleza, né? Nosso mapa tá pronto. O que que falta fazer? Falta fazer duas coisas. Primeira coisa. Configurar o mapa, né? Na cor que eu quero. E depois adicionar a legenda. Porque o mapa como tá aqui, só tá mostrando em estado de São Paulo, né? Eu quero mostrar também as cores pelo indicador. Então, essa é a parte mais legal. Vou salvar aqui. Vou fechar aqui o... A folha, tá? Uma espécie de Salvador. Aí eu venho aqui, ó. Volto aqui no... Aí o que eu vou fazer, ó. Eu vou vir aqui no municípios. Vou vir aqui em propriedades. Tá vendo aqui, ó? Simbologia. Simbologia. Eu vou vir aqui, ó. Em graduado. O que que é graduado? Eu vou pintar o mapa com o atributo. Qual o atributo que eu quero? Eu quero o atendimento de água, né? Atendimento de água. Aí aqui, olha que legal. Eu vou colocar aqui uma rampa de cor. Cor, também aqui é o vaginho de cor. Vou colocar no azul, tá? E vou colocar aqui, ó, pra classificar. Tá? Peraí. Precisão. Intervalos iguais. Ó. Classificar. Vou colocar cinco intervalos. Tá? Olha que interessante, ó. Então, olha só que legal. Tá vendo aqui, valores, ó? Eu vou dar uma aplicada. Olha o que vai acontecer com o mapa, meu. Tchanan. Olha que legal, pessoal. Tá vendo, ó? Então, agora a gente tem uma clara ideia, né? De como que os municípios são atendidos, né? Então, por exemplo, o município na cor branca, ele vai ter um atendimento de 27% a 41% de água. Os municípios no verde escuro, eles vão ter um atendimento de 85% a 100%, né? Que são os municípios com melhor atendimento. Tá? Então, é chamado rampa de cor, o gradiente de cor, tá? Aí no mapa, olha como fica legal. Então, aqui eu vou, na verdade, eu vou só... Como que se fala? Vou renomear aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Como... Para 2019, tá? 2019, certo? Atendimento de água, 2019, certo? Ó. E aí, o que eu faço? Aí aqui, ó. Eu tenho que colocar os valores, né? Então, de 27. Aí aqui eu tenho que renomear, né? Então, eu vou clicar aqui de novo na camada. Aqui, legenda. Então, eu vou colocar de 27% a 41%. Acho que de 41%... 36% a 71%. 85% a 100%. Então, aplicar. Ok. Beleza? Aí, o que eu faço? Volto aqui, clico aqui de novo aqui no layout. Vem aqui na água e mostrar. Olha lá, que legal. Deixa eu centralizar. Olha lá, que bonito. Tá vendo? Aí, o que eu faço? Crio uma legenda, né? Crio uma legenda. Deixa eu só numa escala aqui. Vou criar uma legenda, tá? Deixa eu só... Aí, o que eu faço? Tem a opção de legenda. Legenda está... Aqui, ó. Adicionar uma nova legenda. Clico aqui. E aí, eu seleciono. Olha lá. Tá vendo que a legenda ficou bem pequenininha? Aí, o que eu faço? Eu só atualizo a legenda. A legenda seleciona a legenda. Ela está aqui, ó. Eu vou... Aqui, ó. Atualização automática. O que quer dizer atualização automática? Todas as camadas que mostram no mapa, a legenda, ela fica dinâmica. Mas eu posso editar manualmente. Eu desabilito aqui a atualização. E aqui, ó. Eu seleciono a tabela. Aquela camada tabela, eu não quero. Eu clico no menuzinho. E eu só mantenho o S. Tá? Aí, o que eu faço? Eu vou deixar ela... Aí, tem que configurar a tabela. Tem que configurar aqui a... A legenda. Um pouquinho chato. O que eu faço aqui, ó. Fonte. Fonte. Então, aqui, ó. Título da legenda. Eu vou deixar no tamanho... Aqui, ó. Título da legenda. 32. Tá? 32. Título. Deixa eu dar até pra deixar maior, hein. Aqui, ó. Vou deixar um pouquinho. Fonte da legenda. Vou deixar maior. Vou deixar... 48. Tá? Legenda. 40. Tá? 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 Tem que configurar também o tamanho dos textos embaixo. Aqui, ó. Então... Fonte. Aí, aqui, ó. Cabeçalho do grupo. Eu vou colocar aqui, ó. Tamanho 32. Vou colocar tudo aqui, ó. Cabeçalho do grupo. Subgrupo. Também. 32. Então, ali, ó. Vou colocar os itens, né? Então, vamos colocar aqui, ó. 32. Final. O quadradinho ficou muito pequeno. Também tem que arrumar. Então, vamos lá. Fonte. Aí, aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Em símbolo. Tá vendo? Aqui, ó. Símbolo. Ó. Símbolo. Tá vendo aqui, ó. Largura do símbolo. Vamos colocar 20. E altura 10. Ó. Já melhorou, né? Já não. Já ficou melhor. Eu vou deixar um pouco maior ainda. Vou deixar 25. Deixar 25 e 12, tá? Agora, eu vou aumentar o espaçamento entre os itens. Tá vendo aqui, ó? Ó. O espaçamento tá muito apertado, né? Então, aqui, ó. Espaçamento baixo. Eu vou colocar aqui 10. 5, né? Grupos. 5. Vou colocar tudo 5. Essa parte é um pouco frotinha, né? Essa aqui que tá configurando, ó. Mas você só faz isso uma vez. Aí, eu acho que tá bom, né? Tá tudo aí, ó. O mapa tá pronto. Vamos centralizar. Vamos subir um pouco aqui pra não ficar tão apertado. E o nosso mapa está pronto. O que daria pra fazer também, a gente pode... Daria até pra colocar o nome dos municípios aqui. Mas acho que vai ficar um pouco apertado, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Eu vou deixar uma borda preta nos municípios. Se a gente ver aqui, ó. Tá vendo que a borda tá... É, já tá preta. Tá? Então, é isso, ó. O mapa tá pronto. Aí, no caso, era só salvar o PDF, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Você vê? Salvar aqui o PDF. Vamos tentar colocar o nome dos municípios. Vamos ver como fica aqui, ó. Propriedades. Rotas. Rotas. Rotular. Simples. Quero rotular com o nome do município. Então, eu vou colocar ali. Aplicar. Olha lá. Tá vendo? Vamos ver como fica no mapa. Então, ali sim. Olha lá. No mapa, fica sempre menor, ó. Tá vendo? Não dá pra enxergar de letra. Até dá, né? Acho que eu vou até deixar... Eu vou até deixar desse tamanho... Vou deixar um pouquinho maior. Vou deixar um tamanho 12. Vou fechar aqui. Pessoal, a gente vai ver que no primeiro mapa, demora mais, né? Porque eu tive que conflito fazer a mapa. A gente fala de máscara, né? Fazer todo esse trabalho. Depois, é só mudar o título e a legenda. Vai ficar bem mais rápido quando a gente fizer o de esgoto de resíduos sólidos, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou deixar um tamanho um pouco maior. O tamanho doce. Aplicar. Aplicar. Ah, eu posso deixar um fundo também, um buffer, ó. A cor branca, tá? Olha que legal. Tá vendo? Ele faz tipo um... Um contorno no texto, ó. Tá bonitinho. Aí eu venho aqui. Dá um off-sync. Tá atualizado. Ó lá. E aí, se eu der um zoom, né? Olha que legal. Esse botão aqui, ó. Eu vou salvar, beleza? Esse botão aqui, ó. Um pra um. É como fica na visualização 100%. O que quer dizer? Vai ficar na tela como se estivesse impresso em tamanho real, no papel. Tá? Então, se eu clicar aqui, ó. Um pra um, nesse botão. Ó. Como que eu vou enxergar no papel? Eu vou enxergar dessa forma. No papel. Se eu imprimir isso no papel. Ia ficar nesse tamanho. Acho que tá bom, né? Ó. Eu uso muito esse recurso um pra um. Pra ver um detalhe. Como que ficaria impresso. Na minha opinião. Acho que daria até pra tirar um pouco o contorno. Tá vendo? Do texto. Tá? Então, acho que tá muito carregado. Então, eu vou vir aqui. Vou fechar aqui, né? Vou vir aqui na tabela. Na do aplicativo. Então, aqui no buffer, né? Em vez de colocar 0.5, vou colocar 0.5. Em vez de 1, né? Vou colocar 0.5 milímetros. Vou dar uma aplicar. Ok. Aí eu venho aqui de novo. Ó. Vai ficar mais fino a sombra. Aperta mais 5. Ó lá. Tá vendo? Ó lá. Ficou mais branco. Agora ficou muito destacado. Então, eu vou colocar 0.75. Tá? Vou ver aqui de novo. 0. Vem aqui e aperta aqui de cima. Pronto. Agora tá bom. Tá? Aí eu venho aqui, ó. Nesse botão pra centralizar. E o meu mapa tá pronto. Né? Só vou colocar aqui, ó. Em vez de estado de São Paulo, eu vou colocar município, município, município de São Paulo. Município e outros. São Paulo. Tá? Mapa de indicador de atendimento de água. Aí eu vou colocar o ano, né? 2019. Então, a gente pode colocar o ano. Porque aí eu não preciso colocar aqui, ó. Aqui eu tiro. Certo? E aí o nosso mapa está pronto, tá? Posso até... Deixa o seguinte. Aí como é que faz pra imprimir, né? Pra imprimir. Deixa eu só abaixar um pouquinho. Volto aqui. Eu vou vir aqui, ó. Salvar. E vamos salvar o PDF, né? Exportar como imagem, né? Ou exportar como PDF. Exportar como PDF. Vou salvar aqui, ó. Mapa de água. Água. Eu vou salvar. Tá? Aí aqui. Ele tem algumas opções. Não sei. Não sei. E aí ele vai gerar o mapa, tá? Quando ele termina de girar o mapa, ele dá uma mensagem. Dizendo que o mapa... Ó. Ó. Mapa exportado. Tá? Então eu vou lá na pasta downloads. Ó. O meu mapa ficou grande, ó. Ficou com 10 megs, né? Aí eu venho aqui, ó. Mapa. E abro o mapa. O mapa está aqui, ó. O mapa legal. Tá? Com esse mapa aqui, tá? Tá aqui, ó. Tá? Tá? Como é que eu vou aplicar 100% no papel, ó? 100%? Ó. Vai ser impresso. O que você vai chegar no papel vai ser isso, ó. Tá? Na escala 1 para 700 mil. Tá? Tá para enxergar o tamanho dos textos, dos municípios, né? Então vamos ver, por exemplo. São Paulo. São Paulo tem um atendimento de 85% a 100%, né? Agora, em Biúna, por exemplo. Em Biúna, de 41% a 56%. Tá vendo? Então, quer dizer o quê? Muita gente usa poço, né? Para tomar água, né? Para usar água. Tá vendo? Então o que a gente tem é... Né? É bem legal esse recurso. Tá? Então, por exemplo. Eu posso mudar a rampa de cor também. Ah, eu não quero azul, professor. Eu quero usar cores diferentes. Então eu posso vir aqui, ó. E fazer uma versão diferente. Tá? Por exemplo. Eu clico aqui, ó. É atendimento de água. Deixa eu salvar. Deixa eu salvar. Aí o que eu faço é que eu clico aqui, ó. E mudo a rampa. Tá vendo aqui, ó. A rampa aqui, ó. Tá azul, né? Eu posso colocar verde. Ou eu posso colocar essa daqui que eu gosto bastante, ó. Que é do verde para o vermelho. Tá vendo aqui, ó. O vermelho quer dizer crítico, né? E o verde quer dizer positivo, né? Vermelho baixo. Verde... Quer dizer, depende, né? Geralmente vermelho é para valores altos. Ou também para a conotação negativa, né? O atendimento baixo. Alto índice de criminalidade. No nosso caso aqui, o vermelho é para índice... É um atendimento baixo, Tiago. O verde é o bacana, é um atendimento alto, tá? Então, eu vou colocar um aplicar, ó. Só para vocês verem como fica, ó. Olha que legal. É mais bonito, né? Se eu vier aqui... Aqui é o PDF, né? Se eu vier aqui e abrir de novo... Mapa... Dá mais de 5. Olha lá. Mudou. Então, aqui a gente pode trabalhar com diversas cores. A gente pode também alterar o intervalo, por exemplo. Esse intervalo que ele fez aqui, ele fez de forma automática, né? Mas eu mesmo posso alterar o intervalo. Olha, tá vendo aqui, ó. Valores. Eu clico duas vezes? Não, eu não quero de 26 a 41. Eu quero, por exemplo, de 20 a 40%. Por exemplo, 30%. Aí, aqui, ó. Eu quero de 30 a 50. O amarelo, eu quero de 50 a 70. O verde, eu quero de 70 a 80. E o verde, eu quero... É, de 80 a 100. Mas eu quero ficar mais crítico. Do verde, eu só quero 90. Municípios que tenham 90 e 90. Aqui, eu vou colocar de 20 a 30. De 30 a 50. Acho que agora tá bom. Tá vendo? Vamos dar um aplicar aqui. Tá vendo? Já muda, né? Se eu vir aqui no mapa... Olha, pra ver que vai mudar o intervalo. É de 5. Olha lá. Já mudou, né? O... 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 Vai trabalhar o mapa com diversos formatos, tá? Eu gosto de deixar azul, por quê? Porque azul tem a ver com água, né? Azul tem a ver com água, laranja tem a ver com esgoto. Então, eu vou voltar pro... O que tá agora, né? Pro azul. Tá bom? Vou voltar. Vou vir aqui. Vou vir aqui na cor... Na rampa azul. Blue, né? Blue. Aplicar. E ok. Aí eu venho aqui no mapa. Então, vai de 5. Ó, tá vendo que a legenda, ó. A legenda, ó. A legenda, tá vendo aqui, ó. Ela tá manual, tá vendo? Então, eu vou ter que atualizar a legenda de novo. Ó, 27. Não, não tá certo. Vou botar assim. Não tava antes, tá? Não tava antes. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer o mapa de... Ah, de esgoto e de coleto de resíduo. Olha lá que interessante. Eu vou pegar esse mapa como modelo. E vou criar copas dele, tá? Só que pra isso, olha que legal. Eu tenho esse recurso aqui chamado travar camadas. Tá vendo aqui, ó. Travar camada e travar estilos. O que quer dizer? O que quer dizer no travar? Se eu mudar alguma coisa aqui, aqui no mapa, lá no layout não muda. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, ó. Vou colocar vermelho aqui, ó. Um vermelhão aqui, ó. Ó, aqui ficou vermelho, certo? Só que se eu vir aqui no mapa, tá travado. Se eu apertar F5, ele não vai atualizar pra vermelho. Por quê? Porque o mapa está travado, ó. Travei a coluna e travei o estilo da... Desculpa, travei a camada. E travei o estilo da camada, tá? Então, quando você termina o mapa, você não vai mexer mais naquele mapa. É sempre bom travar, tá? Porque aí você salva o estilo dele, tá? Certo? Então, já salvei o PDF. Agora eu vou fechar. E vamos fazer o de... O de... Vamos voltar aqui. Vamos fazer o de esgoto, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Atendimento de água. Vou ver aqui em simbologia. Agora, ao invés de ser abastecimento de água, eu vou colocar... Coleta de esgoto, tá? Coleta de esgoto. E eu vou colocar aqui, ó. O gradiente orange. Que é o laranja, tá? Orange, tá? Vou dar um aplicar. E um ok. Olha lá que legal. Tá vendo? Então, eu quero dizer o seguinte, ó. Quais são os municípios que têm os melhores atendimentos? São os que têm o marrom, né? Por exemplo, ó. Tapetirinha tem de 80% a 100%. São Paulo, ó. São Paulo, ó. Ele tá... Não tá no valor muito bom, né? Tá entre 50% e 71% de coleta de esgoto, né? Se você pegar, por exemplo, ó. São José dos Campos. De 85% a 100%. Tá bom. Taubaté também tá excelente. Só que você tem municípios que têm a coleta de esgoto muito ruim. Que é o marronzinho claro. Por exemplo, ó. Esse município aqui, ó. Orangaba. Orangaba. Ou, por exemplo, esse município aqui, ó. Nem falo o nome desse município. São Simão, tá vendo? Então, ó. São municípios que o quê? Que têm o atendimento de esgoto muito baixo. Tá? Vou pegar na praia, lá. Por exemplo, ó. Ó. Santos tem uma coleta de esgoto muito boa. De 85% a 100%. Ó. Já Guarujá. Já não tá tão bom, né? Ele tá entre 41% e 50%. Se eu quiser saber exatamente o valor. Eu posso vir aqui, ó. Identificar. Identificar. Seleciona a camada. Tá vendo que aqui embaixo eu queria uma janelinha, ó. Aí eu clico aqui, ó. Por exemplo, ó. Eu quero saber a coleta de esgoto em Bertioga, por exemplo. Bertioga. Aí eu clico aqui, ó. Aí aqui, ó. Eu tenho que abrir. E aqui ele vai dar pra mim o valor, ó. Ó. Coleta de esgoto, ó. 60%. Tá vendo? Veritiba Mirim. Eu dei isso aqui, ó. Ó. Veritiba Mirim tem uma coleta de esgoto de 69%. Então, se eu quiser saber exatamente o valor. Eu clico aqui nesse botão de identificar feições. E aí eu clico aqui no município. Ele fala pra mim aqui o valor. Tá? Valor nulo. Nulo quer dizer nulo. Tá? Não tem informação. Não tem. Não é que é zero. É que não tem informação. Tá? Certo? Então, vamos fazer o desgoto lá. Vamos fazer o desgoto. Então, aqui, ó. Mesma coisa, né? O que eu vou fazer agora? Eu vou centralizar. Vou fechar aqui. Eu vou centralizar aqui. E aí, vamos lá. Eu vou vir aqui, ó. Vou clicar aqui no layout. Vou selecionar o de água e vou fazer uma cópia. Eu vou duplicar, tá? Duplicar. Aí que eu vou dar o nome. Eu vou dar o nome de esgoto. Tá? Esgoto. Olha lá. Criou o esgoto. Aí eu só mudo o título, né? Mapa. Aqui, ó. Mapa de indicador de coleta de esgoto. Coleta de esgoto. Certo? Coleta de esgoto. Minimezo aqui um pouquinho. E aí, o que eu faço? A legenda já está atualizada. Também não. Eu clico no mapa e destravo. Ó. Olha lá. Aí mudou. Aí o mapa está pronto, né? Porque a base é a mesma, né? Ó. Aí eu venho aqui, ó. Terminei o mapa? Beleza. O que eu faço? Aí eu só mudo aqui, ó. O título, né? Atendimento de água, né? Na verdade, é atendimento de esgoto, né? Atendimento de... É. Coleta de esgoto, né? Coleta de esgoto. Tá? Coleta de esgoto. Certo? Aí eu terminei. Travo o mapa de novo. Travo. Travar camada, travar estilo. E eu salvo. Salvo aqui. Layout. Exportar com PDF. Então, aqui eu salvo como mapa. E... Vou salvar. E aí ele vai salvar o mapa pra mim. A gente fala exportar, né? Exportar o nome. Beleza. Eu venho aqui. Mapa de esgoto. Eu venho até pra brincar um pouco aqui, né? Fechou? Vou fechar o de pau de água. Vou colocar o de água aqui. E aí eu vou abrir o de esgoto. Aqui ele não abre, né? Ele vai colocar aqui em separado. Se eu deixe que ele não abriu assim. Deixa eu ver se eu consigo empilhar aqui. Exibir. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Empilhado. Eu queria mostrar um de cada lado. Acho que não abro. Vê. A não ser que eu abra com um louco. 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 Agora sim. Eu vou colocar o esgoto aqui. E o água aqui. Aí aqui eu coloco aqui. Ajustar a largura. E aqui. Também. Olha lá pessoal. Mapa de esgoto. Mapa de água. Você vê que fica bem padronizado. Quando você usa a mesma máscara. O mapa fica bem padronizado. Essa é a ideia. Quando você monta um relatório. Aí os mapas ficarem sempre com a mesma cara. O mesmo formato. Só muda as cores. Mesmo tamanho. Então a pessoa vê que a pessoa teve uma organização. E para fechar vamos fazer o de massa. O de... Como você fala? Coleta de resíduos. De resíduos. Tá? Então vamos botar aqui. Beleza. Salve. Agora eu vou mudar. Vou vir aqui. Vou colocar. Como... Eu quero massa. Eu quero massa... Massa coletável. Tá? Eu vou colocar aqui numa cor. Eu vou colocar na rampa. Essa rampa aqui que eu gosto. Que é a rampa. Essa daqui. É do verde para o vermelho. É red to... É... Green to red. Aqui. Tá? Então nesse caso aqui... Vou classificar, né? Olha lá que legal. Eu quero ter o seguinte, ó. Nesse caso aqui, quanto maior a massa coletada, né? Pior é. Porque... Mais lixo gera. Então eu vou inverter. Vou clicar com o botão direito aqui, ó. Tem a opção de inverter as cores. Tá? Deixa eu selecionar. Aqui, ó. Inverter. Olha lá. Tá vendo? Aí sim, ó. Aí aqui eu dou um aplicar. E aqui, ó. Eu vou... Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou mudar, né? O título para massa. Coletada, né? Massa... É... Resíduo... Coletado. Qual a qualidade de medida? É quilo... Por... Pessoa... Por dia. Tá? É uma média, né? Então os municípios com as cores verdes, quer dizer que eles geram pouco... Eles coletam pouco lixo. E o vermelho coleta muito lixo. Só que aqui, na verdade... Quanto mais lixo coleta... Na verdade, mais lixo está gerando, né? Você coleta aquilo que você gera. Então é ruim. O ideal é quanto menos lixo produzir, melhor. Então por isso que eu deixei o verde, né? Que é o caráter positivo. Beleza. Você gera pouco lixo... Mapa cor verde. Você gera um lixo médio... Amarelo. Gera muito lixo vermelho. Tá? Então de cara aqui, ó. Você vê os municípios que geram mais lixo, né? Itapeva. São Paulo. Vamos ver São Paulo. São Paulo tá verde, ó. São Paulo vai gerar entre mais ou menos um quilo de lixo por dia, né? Tá entre aqui, ó. O verde claro. Ó. Mas tem os municípios aqui que arrebentam a boca do balão, né? Caponde. É um dos municípios que a gente não ouve falar, né? Que engraçado. Ó. São Bento, que só por cair. Mas você pode ver que, no geral, a maioria dos municípios tá no verde, né? Eles geram, na média, entre 0,68 e 0,68 e 1,24 quilos por dia, por pessoa, tá? Então, beleza. Vamos padronizar aqui, né? Vamos... 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 Vamos vir aqui, ó. Salvar, né? Vamos ficar aqui no layout. Vou pegar o esgoto. Ah. Esgoto aqui, travado já, beleza? Eu vou criar aqui, ó. Eu vou duplicar e vou escrever como um resíduo coletado. Tá aqui, né? Deixa eu centralizar. Tem um layout aqui. Aí aqui eu vou mudar, né? Aqui eu vou colocar mapa indicador de... Sólido... Sólido... Coletado, né? 2019. Aumento um pouco aqui. Opa. Tá certo? Aí aqui na legenda, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que atualizar a legenda. Atualização automática. Olha lá, já mudou. Aí eu tiro a atualização automática. Tabela lá na mão fora, que não interessa, né? E pronto. A legenda tá pronta. A legenda é pronta. O que eu faço? Destravo camada na capa verde e vermelha. Olha lá. Pronto. Já mudou. E aí é um abraço. Trava. Trava os dois. E salva como PDF. Vou colocar mapa de resíduo. Salvar. E ele vai salvar o mapa pra gente. Prontinho. Eu vim aqui, ó. Posso até clicar aqui, ó. Prontinho. Olha lá que bonito. Olha lá. Tá vendo? E aí, ó. A gente pode trabalhar com diversos mapas, tá? Ah, professor. Mas eu quero salvar com a minha imagem. Tem como? Tem como também. Você pode vir aqui, ó. Deixa eu fechar aqui. Então, eu vou vir pro mapa de resíduo. Eu venho aqui em Layout. Exportar como imagem. Tá vendo? Exportar como imagem. Ele vai falar, ó. Você vai criar uma imagem de 14 mil por 9 mil pixels. Vai precisar de 480 megabytes de memória. Porque esse computador tem isso. Ok. Aí você salva. Mas tá vendo que os mapas estão ficando muito grandes. Aqui, ó. Ó. O mapa de resíduo, ó. Ficou com 9 megabytes. O desgoto de água ficou com 11 quase. Por quê? Porque a resolução tá alta. A gente pode gerar mapas com resolução mais baixa. Com qualidade mais baixa. Dá pra fazer isso. Por quê? Quando que a gente gera um mapa com qualidade alta? Aí vai a dica. Quando você trabalha com imagens. Quando você trabalha com uma imagem aérea, uma imagem de satélite. Aí é legal você trabalhar com, como eles falam, com resolução alta. Por quê? Porque senão a imagem fica craquelada, né? Fica estourada. Agora, quando é só vetor, quando é cores. Esse tipo de mapa aqui, pessoal, ele tem um nome, tá? É mapa cloropédico. O nome específico desse mapa é mapa cloropédico. É um mapa temático que representa por cores, tá? Tá vendo? Então, quando você usar esse artifício de rampa de cor, é chamado de mapa coroplédico. Mapa coroplédico. Aí, aqui, ó. Voltando, né? Vou abrir aqui o lava, né? Então, aqui, ó. Tem como gerar uma imagem mais... Uma resolução mais baixa? Tem. Eu clico aqui fora, não seleciono nada. Aí eu venho aqui, ó. Layout, tá? Layout. Aí, aqui embaixo, ó. Variáveis, tá vendo aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Aqui tem a opção de você diminuir a qualidade. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tem a opção, só que não dá pra mexer, ó. Propriedades do item. Propriedades da página. É. Aqui teria a opção, ó, de eu diminuir o... Tá vendo aqui, ó? O layout, tá vendo aqui, ó. Tá vendo? Da DPI. Se eu colocasse 100, aí ficaria melhor, né? Tá? Por quê? Porque aí o mapa não ficaria tão carregado, tá? Vamos ver aqui, ó. Variáveis. Vamos ver se consigo mudar aqui, ó. Configuração. Vamos ver aqui, ó. Layout. Configuração de página. Propriedades do layout. É, aqui, ó. Eu teria que pesquisar como faz pra diminuir a resolução, tá? Vou ver aqui, ó. Layout. Exportar como PDF. Ó. Aqui tem a opção de qualidade do PDF, tá? Então, salvar como 1 aqui. Ó. Não, ele não me permite mudar... Mudar o... Deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu só ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui. É, eu vou ter que pesquisar depois, pessoal, e depois ver com vocês como que faz. Mas é aqui, ó. Essa opção aqui, presente, ela está travada. Deixa eu colocar mais aqui. Não adiantou. Aqui teria uma opção para diminuir a qualidade do mar. Vamos ver aqui, ó. Leão. Vou ter que pesquisar depois e mostrar para vocês. Mas é uma opção aqui, ó. Exportar como imagem. Ó. Eu ia dar um valor, ok. Mas não dá para mudar o tamanho. É uma opção aqui que você muda. Ah, aqui, ó. Achei. Aqui, ó. Aqui, ó. Resolução de exportação. Está vendo? Resolução de exportação. Está 300, né? Aqui, ó. Eu vou colocar 100 declínios. 100. E vou salvar de novo os mapas em cima, tá? É aqui, ó. Resolução de exportação. 100. Exportar como imagem. Vou salvar em cima, tá? Vamos lá. PDF, né? PDF. O mapa aqui, ó. Tava 10 MB, né? Mais ou menos. Vou salvar em cima, tá? Ok. Vamos ver o tamanho vai ficar. Beleza. Salvou. Vou fechar aqui. Vou pegar o desboto. Vou mostrar o desboto. Vamos lá. 300 DPI, né? Desboto sem DPI. Fiz uma coisa. Layout. Exportar como PDF. Olha lá. Está vendo, pessoal? De 10 foi para 7. Está vendo? Baixou um pouco, né? Então, um mais o outro. Só lá em cima. Sim. Salvar. Beleza. Por último, o de resíduo, né? Mostrar. O de resíduo eu vou deixar mais baixo ainda. Vamos tentar colocar 50. Vou colocar 50. Tá? Exportar como imagem. O de resíduo ficou com 5.5 MB. Você já diminuiu, né? Tá? Certo? Beleza? Então, vocês gostaram da aula? Como é que faz para gerar os mapas? Então, é basicamente isso, né? Trabalhar com o programa, com o QGIS, e você vai adicionando as camadas e montando o mapa que você quer, tá? Uma curiosidade, pessoal. De todos os dados que a gente trabalha no dia a dia, 80% tem que a gente falar da componente de geolocalização. Então, com 80% dos dados que a gente trabalha, dá para trabalhar com espacializados. Espacialidade espacial. Dá para trabalhar em forma de mapas. 80%. Certo? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Eu tenho uma pergunta, assim. No caso, como é que o senhor iria abordar na avaliação esse conteúdo de hoje? Não, não. Na avaliação não vai cair as aulas práticas. É só as apresentações. Ah, tá. Obrigado. Tá bom. Fala, Maria. Aí acontece praticamente uma mágica, né, professor? Mas, passo a passo aqui, vocês seguindo, eu me perdi na metade do caminho. Vou ter que assistir a aula novamente para tentar chegar em algo próximo. Não é difícil, é trabalhoso, né? Porque, assim, como eu trabalho com isso todo dia, então, para mim, é que nem lá de bicicleta, né? Eu já estou acostumado, mas é passo a passo. Mas, na verdade, isso que eu mostrei para vocês não é tão básico. Já é um nível, assim, quem trabalha com o que a gente faz de apressamento, já é um nível intermediário para avançado. Realmente, não é nível básico, tá? Nível básico é só adicionar as camadas e é só adicionar aqui e consultar. Não é nível básico. Agora, criar o mapa mesmo já é um nível intermediário para avançado. Não é tão simples mesmo, tá? Eu vou deixar esses mapas. Vocês querem que eu deixe esses três mapas lá na aba de arquivos para vocês consultarem depois? Ou não precisa? Sim, professor. Eu vou pegar esses três mapas aqui. E eu jogo lá na... Aqui... Aqui... Aqui...